TV PRTB, uma vez mais com você. Propaganda volta às ruas da cidade com anúncio de cerveja. Está aqui na Folha de São Paulo. Está vendo? O que eu disse o tempo todo? O senhor Kassab, o senhor era um atraso, um mastodonte do passado, um atraso primitivo. Ninguém pode, nenhuma cidade pode, nenhum povo pode sobreviver ao avanço da tecnologia, da publicidade, da propaganda. Ao proibir com o tal do Cidade Limpa, famigerada Cidade Limpa, os outdoors, os backlights, tudo isso aqui era para alguém ganhar dinheiro. Como estão vendo agora, foram reintroduzidos e quem ganhou? Empresa grande. Olha aqui o consórcio que vai agora dirigir essa questão, que vai conduzir agora essa questão do mobiliário urbano, especialmente nos pões de ônibus. Olha bem o nome do consórcio. Chama-se Ótima. Novo nome do consórcio para São Paulo, formado por Odebrecht. Olha aqui. Empresinha pequena, né? Odebrecht, Rede Bandeirantes, Calitera, ou Calitera Engenharia e APR, que vão gastar 300 milhões para instalar os abrigos, pagando 167 milhões à prefeitura pelo direito de explorar a publicidade por 25 anos. E as pequenininhas, quer dizer, nota-se o quê? Que o senhor Kassab puxou o tapetão de todo mundo, que eram muitas empresas que proporcionavam 20 mil empregos em São Paulo, proporcionavam, para entregar para um grupo, para um monopólio. A empresa escolheu algumas das regiões consideradas as mais novas da capital para começar. Itaim, Bibi, Jardim Paulista, Perdizes, para começar. Está aqui, olha. Quero que a câmera foque aqui, que a publicidade dos relógios voltaram. E eu sempre dizia que tinha que voltar mesmo. Com razão, tinha que voltar. São Paulo pode ficar sem antidote, não? Então, já imaginou Nova York sem antidotes, não é? Seus nossos luminosos? Tóquio, Londres. E o senhor Kassab queria o quê aqui? Não queria que a cidade fosse iluminada. Não queria que as empresas pudessem ganhar seu dinheirinho. E o povo ver a beleza plástica que proporciona os antidotes. Mas esta era acabou. Parabéns, Haddad. Eu, prefeito, também faria a mesma coisa. Aliás, estava no meu programa de governo. O retorno dos painéis, antidotes e backlights. É um avanço. Por isso eu apoio. 2014 está aí, hein? Preste atenção. Até a próxima. Até a próxima. A CIDADE NO BRASIL